Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem Embora preste atenção no poder da tentação e da bucina Cina, 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 cina Cina, 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 a Bucina, cina, 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 cia Oh, oh, oh denken Chega o calor, não dá pra controlar Pressão subiu, já vamo decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando você aqui me lançar, quando você não tocar Pedindo grau, pressão a mil Equalidor, tá queimando o pavio Aperta o sítio que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Basta a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa vestida Todo mundo se anima e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Sai do chão Eita menina, quando toca essa vestida